Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, tava em ligação aqui com o Tio Montanha e a gente começou a trocar ideia e tudo mais e ele me informou da bomba da Triumph que tá rolando agora no mercado externo e consequentemente vai refletir aqui no Brasil também pra quem não sabe, né? Essa moto da Triumph tá confirmada pra vir pro Brasilzão. A gente tá falando da Speed 400. Messi, dá um salve aí pra galera, por favor. Salve, nação Duas Rodas. Tudo bom com vocês, meus queridos? Então, gente, esse vídeo vai ser sem corte, tá? Vai ser um vídeo mais direto, dinâmico porque a gente tava em ligação e eu falei Messi, vamos gravar? O que você acha? Vamos fazer um podcast que é ou não é, Messi? Isso aí, isso aí. O Marlon teve essa ideia legal aí. Então, se vocês gostarem desse formato de vídeo deixa aqui embaixo que a gente sempre vai fazer um podcast em lives, em aqui, em chamadas pra gente discutir mais sobre essas motos, as notícias do momento, beleza, pessoal? Então, é isso, tá? Vamos falar hoje da Speed 400. Messi, o que você tem pra falar dessa moto? Fala pra nós aí. Gente, é revolucionária. É uma moto que nós nunca tivemos aqui no Brasil. Exato, é. Nunca tivemos essa tecnologia numa moto de 400 cilindradas aqui no Brasil. MT-03 e Z400 são motos top, mas tão longe de ter essa tecnologia. E o principal, um preço, de repente, ultra, super acessível. É esse que é o grande tchan do negócio. É verdade. E uma coisa que... Já que eu vou mostrar pra vocês, tá? Tudo certinho. Mas uma coisa que... Essas marcas que estão chegando no Brasil com preço competitivo, com motos de qualidade absurda, só mostra pra gente o quanto a gente foi lesado a vida inteira a pensar, a ter essa síndrome, sabe? Essa síndrome de vira-lata por aceitar qualquer coisa e a gente achar que tá fazendo um excelente negócio. Pra você ter uma ideia, essa moto da Triumph é uma moto que é muito, muito equipada, muito atualizada e lá na Índia chegou num PPS ridiculamente baixo. Eu não tenho o que dizer, cara. É uma moto que chegou com PPS ridiculamente baixo. Não tenho o que falar. É ou não é, Messi? Exatamente. Talvez alguns irmãos falem Ah, mas a moto tá na Índia, eu tô no Brasil. Só que é o seguinte, se ela chegou com um preço menor que a Meteor 350 lá, ou no mesmo nível, ela vai pagar os mesmos encargos, vai pagar os mesmos navios, as mesmas taxas, o mesmo imposto pra chegar aqui no Brasil. É verdade. Então se tá num preço super acessível lá, tem tudo pra promessa da Triumph. Enfim, mais uma vez ser cumprida e chegar super acessível aqui. Sim, sim. Nossa, inacreditável. Mas essa moto é só beleza, Messi? Fala pra nós. Essa moto é muito requintada. Além do visual maravilhoso, visual que chega a brilhar nos olhos, a moto vem com uma tecnologia que nós não temos aqui nesse segmento ainda. é o controle eletrônico do acelerador, controle de tração, suspensão invertida na dianteira, suspensão a gás na traseira, meu Deus do céu. Porto USB, full LED. Não, não tenho o que dizer, a moto é sensacional. Sensacional. Tanto que eu tô mostrando aí pra galera também, pode ir falando, tá? Que eu tô mostrando as fotos dela aqui. Sim. Embreagem assistida desvisante. Nem MT-03, nem Z400 tem esses detalhes. São motos top, mas não tem esses detalhes. Não mesmo. E é uma moto que, assim, aqui no Brasil, na questão, lógico, as motos da Royal Enfield também são muito bonitas. São bem... Eu não digo assim que são atualizadas, né? Porque são motos na sua pegada ali, né? Mas essa aqui da Triumph e com parceria da Bajaj tá num nível totalmente diferente das motos da Royal Enfield. Por quê? É uma moto que, por mais que seja scrambler, nesse estilo mais neoclássico, retrô, o que acontece? É uma moto que tem tecnologia atual. A cavalaria desse motor é 40 cavalos, bicho. Não é 24 cavalos igual da linha da Royal Enfield. Não é verdade? Então, é uma moto que, tanto no motor, em tecnologia, suspensão invertida, ABS de dois canais, é uma moto que é superior aos modelos da Royal Enfield aqui no Brasil. E, se vier, se os nossos cálculos estiverem corretos, ela vai chegar a menos de 30 mil reais aqui no Brasil. Por quê? Eu vou mostrar aqui pra vocês um dado. É ou não é, Mestre? Um dado aqui da... É. Um dado aqui do Rafael Mioto. Enquanto você procura aí, a gente fala na outra situação. Pode falar. Meteor 350, que é uma concorrente da Speed, né? Amo a Meteor 350. É linda. É maravilhosa. Tem um visual. Ela tem duas coisas maravilhosas. Um tinha. Um era o visual. E o outro grande atrativo era o preço. Só que, com o tempo, essa parte do preço, o atrativo se perdeu. O Royal foi subindo, foi subindo e foi embora. Esse atrativo. ficou somente o atrativo dela ser linda e maravilhosa. Agora, chegando essa Speed 400 no mesmo preço da Royal Eiffel aqui da Meteora, gente, quem gosta, quem quer uma Meteora, de repente, vai poder ela comprar bem mais barata no futuro. Não, com certeza. Com certeza. E quem quiser uma moto com mais potência, com mais eletrônica, com mais modernidade, vai ter aí uma moto maravilhosa no mesmo preço da Meteora, 350. É, então. E outra, em relação ao preço, olha o que o Rafael Mioto colocou no site. O valor da Speed 400 em 2024 ainda não foi divulgado pela Triumph no Brasil, mas será o modelo mais acessível da marca aqui no Brasilzão. A empresa afirmou que o modelo terá preço imbatível, desenvolvido em parceria com a Abajage e a Speed 400 será a opção para quem procura modelos da Royal Enfield de aspecto clássico. Olha só para vocês, tem uma ideia que coisa bacana. E em relação ao valor, ele mostrou aqui numa parte da matéria que o valor dessa moto, gente, ela está incrível, tá? Para se ter uma ideia, a Dominar 400 custa 229.781 rupias indianas, mas sai no Brasil por 24.900 reais. Como a Abajage é parceira da Triumph na produção da linha 400 da Britânica, não seria surpresa termos o nosso mercado da Speed 400 por cerca de 30 mil. Então, aqui, ele arredondou para 30 mil reais. Mas, eu penso o seguinte, está sendo montado no mesmo lugar, está vindo do mesmo jeito, é ou não é? Está vindo do mesmo jeito, está sendo montado no mesmo lugar e custa praticamente o mesmo preço da Dominar 400. Eu chuto para você que virá, pode ser que venha menos de 30 mil reais ainda, é ou não é, Mestre? Pode ser que venha menos de 30 mil. Exato. Eu achava de início que pelo tanto de modernidade que ela tem, que ela viria entre 30 a 35. Eu também. Eu também. Agora, já que ela está nesse preço lá na Índia, e a Royal Enfield e a Abajage conseguem trazer as suas motos para o Brasil nos valores que estão aqui, eu não vejo o porquê ser diferente com a Speed 400. Sim. Vai vir no mesmo caminhão, no mesmo navio, vai pagar a mesma taxa e o mesmo imposto. Então, é para ter o mesmo preço aqui. É verdade mesmo. E é uma moto sem sombra de dúvidas diferenciada, não tem como falar o acabamento da Speed, na minha opinião, eu prefiro a Speed do que a outra, a X, por exemplo. É porque a Speed é mais clean, ela é mais limpa, ela não tem tanta coiseira igual a outra versão, sem contar que o banco dela é uma pintura mais perolalizada, é muito bonita, a moto é diferente, a moto, olha, é uma forte candidata, viu? Não vou negar para você não. Ela tem tudo para revolucionar o nosso mercado, com a sua tecnologia e o seu preço, chegando no que nós estamos estimando aqui, junto com você, junto com o Motu e junto com outros milhares de brasileiros. Sim, é verdade. E outra, essa moto é linda demais, bicho, é linda demais. eu acho que, olha, vai causar um certo barulho no mercado brasileiro, vai ser linda demais esse mercado aqui, viu? Vai ficar bonito para 2024, vai ficar bonito. É, até eu fiquei claro, para aumentar a sua linha de produção lá, que vai faltar a moto no mercado. Vai, vai faltar. Aumente a produção e manda bala, porque essa moto, se chegar no preço que a gente acha que é o correto, acompanhar o preço da Abajaj e da Royal Eiffel, é para vender essa moto aí que nem água. Ela vai atacar em geral, ela vai tirar vendas de MT-03, Z400, CB300F, Faser 250, R, G310R, vai atacar em geral. Sem contar que muita gente quer ter uma moto da Triumph, não é nem pelo fato da moto ser boa ou moto ser... Não, eles querem ter uma moto da Triumph, às vezes é sonho de consumo, do mesmo jeito que... Exatamente. Tem gente que sonha com o Titã e está disposto a pagar 25 mil, 24 mil reais em Titã, tem gente que sonha só de ter uma moto Triumph. Né? Você vê, é uma moto premium com o preço de uma moto popular, praticamente. É verdade. E é uma coisa que eu falava desde 2020 que isso começaria a acontecer no Brasil, quando a Abajaj chegasse aqui e a gente vê motos de classe mundial com o preço de moto popular. É verdade mesmo, é verdade mesmo. você tem toda a razão. Isso. Isso não é uma realidade da Abajaj. A Abajaj ela está apenas mostrando para nós que isso sempre pôde acontecer. Mas as montadoras sempre negaram isso para nós. É verdade mesmo. Uma coisa também que é incrível como que aqui no Brasil isso mostrou para a gente também como que é o descaso das montadoras que já estão aqui no nosso mercado, né? Porque eles pensam... é totalmente compreensível também porque pensa bem aqui eles não tem uma necessidade de ficar alterando a moto uma atrás da outra buscando qualidade porque a galera compra a moto que tem aqui. Titã por exemplo 45 mil unidades mês passado vendeu para arrebentar então tipo assim vai motivar a montadora a mudar para quê? Sendo que o que ela entrega vem de horrores. Agora com essas com essas marcas chegando Triumph Bajaj trazendo motos muito melhores com preço bem acessível mostra para a população para uma parte da população porque muitos ainda não enxergam não enxergam você pode tentar mostrar o jeito que for muitos ainda vão defender com excedentes é aquele ditado, né? Cai apanhando mas não admite que o que você está falando faz sentido não é verdade? Exatamente você vê tem muita gente que não acredita é que a moto suporta a revisão a cada 16 mil quilômetros mas gente isso é no mundo é aqui no Brasil que é o contrário 5, 6 mil quilômetros as motos no mundo é 16, 18, 20 mil quilômetros se aguentam essa revisão no mundo todo por que que não vai aguentar no Brasil? É por causa que o brasileiro também é aquela síndrome que eu já falei a síndrome de vira-lata é sempre pensar que a moto é isso é aquilo e acabou não é, cara não é se a gente tem como protestar se posicionar contra a gente vai impulsionar as empresas a trazer coisas melhores para o mercado e não adianta e é só um caso claro disso é a própria NH300 foi-se falar da NH300 só no lançamento ali mas cadê a NH300 hoje? ninguém fala mais de NH300 você não acha também? que foi um pouco assim porque é uma moto que é segura tem ABS de dois canais beleza mas é uma moto que é mais do mesmo você tá entendendo? e o preço dela tá alto porque ela entrega exatamente eu até acho que pararam de falar nela porque o preço não atendeu a expectativa que a gente tinha que eu e outros milhares de irmãos tinham perdão família não foi nada você tá doente eu também tô tem muitos inscritos no canal que tá doente também é geral né tá perdendo geral geral isso é pra eles verem também que nós é povão que nem eles né a gente não precisa ficar mascarando nada aqui pra vocês a gente a gente é como vocês a gente é às vezes eu acho interessante né alguns irmãos eles tratam a gente como porque a gente aparece aí na telinha na televisão eles tratam a gente como se a gente fosse quase como ator mas não nós somos trabalhadores igualzinho vocês todo youtuber nenhum youtuber é uma estrelinha é mais do que você ou é mais do que eu todo mundo é igual a única coisa que tem é que a gente ama uma moto e a gente fala sobre elas pra vocês incrível e outra se a gente tá onde tá hoje também não foi somente mérito nosso né tem muita gente que assiste que compartilha que interage com o vídeo que mostra pra plataforma que o vídeo é relevante é verdade muitos começam defendendo o motociclismo e depois com o tempo vão defendendo as montadoras mudam completamente o que será né e outros deixam cuspido escarrado né o que me interessa é o dinheiro outros já falam na cara eu não tô nem aí pra isso pra aquilo o que me interessa é o dinheiro então eu não vou ser hipócrita aqui e falar pra vocês que dinheiro não ajuda já ajuda eu não cheguei a falar pra você né um tempo atrás uma loja daqui perto de motos tá eu não vou falar os membros do canal sabem de que loja que eu tô falando porque eu já com eles eu já falei isso mas eu já cheguei a negar um patrocínio numa loja você entendeu e era muito interessante o valor eu não vou dar valores aqui porque se eu falar o valor de um vamos nem entrar nessa coisa aí que é delicado mas tipo assim era um dinheiro que ia ajudar pra caramba né mas patrocínio você já foi patrocinado quando você subia né que você tinha uma outra pegada descalada dá uma noção pra gente não dinheiro sempre é bom sempre ajuda sempre é bom mas desde que seja um dinheiro limpo tranquilo que a gente não tenha que se vender e trair uma coisa que a gente ama demais que é o motociclismo né que a gente tenha que de repente ocultar esconder coisas ultra super importantes eu não tenho nada contra quem tem patrocínio no futuro provavelmente eu tomei o patrocínio mas desde que seja uma empresa que aceite o que eu falo que é defender o motociclista é aquilo né mas é isso pessoal o vídeo foi esse tá bom fugiu um pouco aqui no final mas foi mais um desabafo pra vocês verem né então é isso se gostou pessoal deixa o like tá um abraço pro tio montanha obrigado viu mestre por participar desse vídeo eu que fico honrado em participar aí e conversar com vocês e tamo sempre junto um abração a todos é isso aí gente se gostou deixa o like se inscreva no canal e compartilha pra geral beijo no coração e tchau e tchau